Como que a gente faz pra facilitar essa cura ou pra conseguir se resolver com esse passado, com esses traumas, com essas realidades difíceis que a gente teve? Então, eu acho que a meditação, muita gente vai agora torcer o nariz aí, que eu sei que muita gente não gosta, mas eu acho que quando a gente tá no agora, faz uma respiração consciente ou medita, vem muita coisa que é pra ser curado. E aí nesse momento que vem, é você fazer o perdão mesmo. Thaís, mas eu não consigo. Aquela pessoa que fez algo pra mim, eu não consigo perdoar ela. Aí eu falo, tá, então você espera que quem te machucou um dia, realmente vai vir te pedir perdão? Porque se essa pessoa foi capaz de te machucar, ela não vai te pedir perdão. Quem tem que se perdoar é você. Então, quando você medita, você mesmo vai se perdoando. Não tem o que perdoar a pessoa, se perdoe. Porque a raiva tá dentro de você. A pessoa fez e às vezes nem lembra que ela fez. E isso é imprescindível, né? Pra ter um ano diferente assim, né? Lógico, porque o que eu disse, né? Pessoas machucadas que têm um passado muito assim, elas vão se conectar com isso e vão achar que o próximo relacionamento a pessoa também vai machucar ela. Então, faça o perdão. Não consigo. Todo dia, faça o perdão. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Faça um roponopono. Ou faça alguma meditação. Eu tenho várias de perdão no meu canal. Lá no Spotify. Não precisa ser só o meu, se você se conecta com outra meditação, mas assim, faça alguma coisa que tenha a palavra perdão. E assim, eu tenho uma coisa legal que aconteceu até comigo. Uma pessoa que eu não conseguia perdoar. Eu fiquei dois meses fazendo roponopono. Quando deu exatamente dois meses, eu não sentia mais nada. Eu nem precisei fazer mais, porque não tinha mais. Saiu. Então, às vezes vai demorar. O problema é que a gente faz um dia, dois, três, não faz mais. Entendi. Então, se você realmente quer ter um futuro diferente, é você estar no presente, você saber para onde você quer ir. E quando vier alguma emoção, algo do passado, você trabalhar isso fazendo um perdão. Ah, não consigo sozinho. Então, você pode procurar um terapeuta, fazer alguma... Gente, tem tantas técnicas hoje, né? Incríveis que vão ajudar. Mas assim, eu acho que quando a gente está sozinho, que vem aquela emoção... Tem dia que a gente acorda e está meio assim. É esse dia que você tem que respirar e falar, tá, vem, deixa vir. Porque o mérito está justamente nesses dias, né? Inclusive, biblicamente, fala que o mérito não está você amar as pessoas próximas a você. Porque isso é algo que tende a ser natural. O mérito está você amar as pessoas que justamente já te fizeram mal, né? Que é o deserto, né? Exatamente. Então, esses dias de deserto, que é o que a gente vai estar lá com essas emoções negativas, é o dia que você tem que meditar, é o dia que você tem que olhar para isso. E você... A gente rejeita. Dói, então a gente quer fazer isso, né? Só que quanto mais a gente rejeita, isso volta com mais força. Então, quando você olhar para isso verdadeiramente, isso vai perdendo a força. É, enfrentar assim... É, você vai olhar, vai doer de novo, mas aí você vai olhar de formas diferentes. Até uma hora que você olha, você fala, putz, não sinto nada, saiu aqui. Parece que saiu. Então, por exemplo, vai, o que eu entendi até então. Coisas que as pessoas podem fazer para ter um ano diferente, primeiramente. Saber o que elas querem. Saber o que elas querem. Saber o que elas querem. Equilibrar os quatro pilares. Equilibrar os quatro pilares e... Curar o passado. Curar os passados através de meditações e tal. E foco, resiliência, não desistir no primeiro não, né, Vini? Que vai ser desafiador. Sim, não é? Não vir fazendo isso, não vai mudar a nível de dificuldade. Não vamos mentir. Eu tenho desafio, Vini tem. Todo mundo recebe não ou... E aí, ok, o que eu tenho que fazer com isso? Como que eu vou resolver isso? Em vez de, ah, aconteceu comigo. O problema é que muita gente fica... Sabe qual é o lugar mais visitado do mundo, Vini? Não. É o fundo do poço. Todo mundo já esteve lá. Tem certeza. Só que o que acontece? Muita gente fica lá. Muita gente sabe por quê? Porque é quentinho. É fedido, mas é quentinho, né? É, a gente usa várias desculpas. Usa isso como um trampolim. Foi pro fundo do poço, volta. Eu já sei como é lá, eu não quero estar mais lá de novo. Entende? O problema é que muita gente fica e fica, coitadinho de mim, eu sou vítima, eu passei por isso. Vitimismo, frequência baixa, horrível, você não vai receber nada do universo. Entendi.